E atrizes começou no tapete vermelho do Festival de Cannes, que comemora 69 edições. Estrelas como George Miller, Valéria Godino e Kirsten Dunst fizeram a alegria dos fotógrafos que cobrem as celebridades na riviera francesa. O elenco de Café Society, filme dirigido por Woody Allen, também brilhou sob os flashes. Heroína do longa, Kristen Stewart, com um vestido cheio de transparências, aproveitou a ocasião para chamar o diretor americano de Lenda Viva. Financiado pelo gigante do varejo online Amazon, Café Society mergulha na história de um caso de amor entre Hollywood e Nova York na década de 30. Esta é a terceira vez que um filme de Woody Allen, de 80 anos, abre o Festival de Cannes depois de Dirigindo no Escuro, em 2002, e Meia-Noite em Paris, em 2011. A edição deste ano marca o retorno do Brasil à disputa da Palma de Ouro, com o filme Aquários. A premiação será definida por um júri presidido pelo australiano George Miller, integrado por outros quatro homens e quatro mulheres.